Tô de volta, gente, com o Zika, e que alegria! Último bloco, mas segura aí que ainda tem muita coisa pra acontecer. Você tá curtindo o programa? Então você mande pra gente no Twitter, no Facebook, no nosso site mixme.com.br, também pode mandar no Instagram, sabe? Você pode falar, ai, tô adorando, o programa tá incrível, quer? Nossa, adorei! Seu cabelo é lindo! Você pode mandar assim, ou você pode falar, sua puta, não gostei, sabe? Tudo bem, manda, eu lido bem com críticas. Só não estranhe se um membro da sua família desaparecer, ou um membro seu, tipo a sua perna. Tá bom? Fica a dica aí pra você, tá bom, fofa? Enfim, gente, brincadeiras à parte, pode mandar crítica, fala tudo se você quiser, tamo aí pra ouvir as coisas, manda tema pro programa também. Se você quer que eu fale de alguma coisa, quer que eu fique aqui pirando sobre algum assunto, escreve lá pra gente, vai que no próximo programa o seu assunto surge aqui. Mas manda assunto bom, não fica mandando esses assuntos tipo, ai, quer falar sobre como é a interia no trabalho, que isso daí já mandaram. E tipo, não é um tema que vai rolar. Porque cá entre nós, né? Chega, já falamos muita merda aqui pra começar a falar de merda literalmente. Chega, né? Tá bom, gente, o programa tá acabando, então vamos falar do que interessa. Você tá ligado quem que é? A Bruna Vieira, né? É do blog livro, depois dos 15, e também agora tá lançando o segundo livro, de volta aos 15. E eu não sei se você sabe, mas a gente é super amiga, best friends forever, BFF, Big Brother Brasil. E aí a gente pegou e a gente conversou. E eu cheguei e falei assim, ô, escuta aí, ô Bruna, escuta aí, menina, sou gostosinha. Vem aqui, vamos trocar uma ideia. Vamos conversar, me conta sua vida, carreira, amigo, namorado, conta tudo. E daí a gente gravou isso e agora você vai ver. Nossa conversa de amiguinha, gente. Dá uma olhada aí e na conversa com a Bruna Vieira. Hoje no Zica eu vou entrevistar a minha amiga querida, a Bruna Vieira, que escreveu esses dois livros, a gente vai falar deles, então se liga na entrevista. E aí, gente, gordo é foda, né? Olha só. Oi, Bruna. Eu amei mesmo. Cuidado pra não derrubar o negócio aqui. Oi, gente. Para de comer um pouco. Você começou na internet, assim como eu. Isso. E como é que tá a sua vida depois dessa história de internet? Então, ó, eu era muito tímida, eu acho que você também era, né? E eu comecei a ficar na internet primeiro por diversão, assim. Ficava nas redes sociais. Aí começou a virar trabalho quando eu criei o blog depois dos 15. E no começo era um diário mesmo, onde eu compartilhava, sei lá, ah, ele veio fora de um garoto, ah, não tenho amigos da escola, ah, tô me sentindo gordo. Então eu falava de vários complexos. E aí eu vi nos comentários que existiam várias meninas que passavam pela mesma coisa que eu. Eu acho que eu continuo sendo a mesma garota de antes, só que agora com muitas oportunidades, sabe? Viagens, que são coisas que não aconteceriam de forma alguma se o blog não tivesse entrado na minha vida. E o legal é que, assim, o blog, ele só nasceu porque eu passei por um momento difícil. Foi levar um fora de um cara. Isso é uma história... Isso também passou uma coisa, tipo, que eu também me fudi, que é bullying, né? É, não, também. E daí, por causa do bullying, você também começou a fazer textos no blog, a galera foi identificando. Sabe o que que é? Eu acho que, assim, quando a gente sofre bullying, essa repressão dos colegas de classe, a gente se sente diferente. E quando a gente se sente diferente das pessoas, a gente quer mostrar, de alguma forma, essa diferença. E eu mostrei através da internet, através da escrita, você mostrou através das artes cênicas, né? Então eu acho que é isso, sabe? A gente tenta canalizar esse sentimento de alguma forma. Aí uma editora me fez uma proposta de publicar meu primeiro livro. Daí, ano passado, eu publiquei meu primeiro livro. E agora eu tô no segundo, que agora é um romance. Que aí foi um desafio, porque é uma história que não é sobre a minha vida. Eu sei que a exposição é o preço que você paga por trabalhar com isso, né? O problema de você ser uma pessoa pública é porque daí as pessoas começam a achar que elas têm o direito de serem ruins também com você. E parece que você não tem um coração, assim, sabe? Mas, e daí, assim, por exemplo, você não pode dar bola pras críticas, porque senão você vai parar com tudo, você vai se afundar numa tristeza se você se deixar levar por quem critica. E não faz nada da vida, porque geralmente quem critica é um bosta, não faz nada, entendeu? Você que tá lá fazendo alguma coisa de útil e tá sendo xingada, fique tranquila, porque você tá fazendo tua parte. Se você tá sendo zoada, você só tá incomodando os outros, você só tá fazendo seu trabalho muito bem feito. Então, é. Gente, então o seguinte agora, dá licença, o papo mais pessoal, vocês não vão poder ouvir. Eu quero mais café. É, venha pra cá, moço, me traga mais chatelí, queremos doces. E sai daqui com essa câmera que agora vamos falar sobre namorados. Me beija. Valeu, Bruna! Adorei nosso papo, foi super legal. Tá convidada pra voltar ao nosso programa, gente. Daí só vai depender da diretora. Da diretora, se ela deixar ela meio chata, mas enfim, a gente convence. Daí você vem apresentar comigo um dia aqui. Vamos causar nesse estúdio. E o Zika acabou, gente. Infelizmente, essa é a hora que todo mundo fica triste de novo, tá bom? Mas enfim, segue a gente aí no Twitter, tá bom? No Instagram, Facebook, mixme.com.br, sabe? Tem tudo nosso. Assiste o Zika do Intervalo, que sempre alguma merda acontece comigo. Ou eu falo alguma merda, ou a merda eu faço alguma coisa. Enfim, tem programas na íntegra, você vê tudo e tá tudo lindo, tá bom? Então é isso. Tchau. Ah, enfim, gente, domingo, dia 20 agora, a partir das 7 horas da noite. Tava quase me esquecendo aqui, ó. Show ao vivo do Jota Quest no Festival Fico do Colégio Objetivo, que é um festival super legal, assim, sabe? Que dá chances pra novas bandas e tal. Super legal. Então não perde, domingo agora é dia 20. Você anote na sua agendinha aí, tá bom? 7 horas da noite. E agora é verdade, gente. Tchau. Um beijo, até sexta-feira que vem. Sentirei saudades. Não fiquem tristes sem mim. Continuemos aí. Continuamos em todas as redes sociais. Continuemos, continuamos, continuurais. Continuareis, continuais vós. Um beijo, tchau, gente. Tchau! 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 Tchau!